mano vai limpar os camarões nossa frigideira vou colocar a frigideira já no fogo pra nós acertar os bichão passar uma água na nossa tigela rapaz, pode vir aqui olha o porquê rapaz pega o porquê pega logo com o Narezote pega logo com o Narezote vai se filmar o bicho velho mostra logo com o Narezote bonito de tamanho né Victor que eu trato com os peixes meio azedo juntando mosquitos um patecão jogador 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 mesmo próxima vez nós traudios Vamos lá. Olha que bonito que fica. Nossa, os camarãozinhos fritos. Nosso domingão aí, ó. Nosso domingão de pesca. O pai se batendo pra bater uma linhada na água. Ó, foi tudo. O Galdé aí. Dê um joinha aí, Galdé. Tá na espera do cial, velho. E os tucunaré? Narejão. Aí sim. Peguei já na batida do chão. Limãozinho com sal. Um colar de milho aí, ó, pros peixes. Como é, peixe? Mas tem que tratar, né? Panelão de virado, né, pai? Nem sei, cadê a panela de virado, não? Achei a panela de virado. Filma lá, Vitor, ou não? Filma. Vamos lá. Um lugar gostoso. Deu uma agitada, né? Na selva do pai. Diz que é de tarde não. Vou pescar uns peixes, não sei ainda. Só deu uns beliscão até agora. Tucunarézinho. O tucunaré aqui, Dandão. O Vitor já pegou. Filé do boi. Ó, gurizada. Final da pescaria aí, ó. Ó. Peguei uns piau aqui, ó. Deu pouco piau pro carazinho, ó. Gambari. Tucunarézinho, ó. Um atrairão. Ó. Apaixona aí, ó. Limpa já. Um outro tucunaré aqui, ó. Esse daqui deu trabalho pra sair dentro da água, hein. Rapaz do céu. Os companheiros. Os companheiros aí, ó. Os companheiros aí, ó. Teve que ir de atrás. E ó, onde o bichão tá aqui, ó. Comendo banana. O caixão do banana ali, ó. Ó, dá força. É. Mas é isso aí, ó. Faltou o pai dele hoje, que não tá aqui sentado. Mas ele tá ali dentro da casa. Ó. 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 E aí